Fala galera, tudo tranquilo? Aqui quem fala é o Edu e hoje estamos aqui do Moles da Barra, em Itajaí. Estou começando uma série novas de vídeos aí no meu canal sobre curiosidades, fatos vividos, que é o nome dele, mas a gente agora vai começar a visitar um pouco mais do litoral de Santa Catarina e cada local, cada coisa que eu achar interessante e algumas curiosidades que eu puder vir aqui trazer para vocês, eu vou fazer. E nesse momento agora, nós estamos vendo o navio Cosco Shipping da Argentina fazendo a manobra de saída do porto aqui de Navegantes e Itajaí. E ele é um dos maiores navios já construídos aqui no nosso litoral aqui. Ele é um navio novo. Então a gente, graças a Deus, conseguimos chegar na hora certa, no lugar certo aí, para poder aproveitar e ver essa manobra, né? Que ela é muito legal e muito importante aqui para o porto de Navegantes ou Itajaí. A gente repara que os rebocadores já estão fazendo o movimento para virar ele, né? Para ele sair de proa, né? De frente. E é um movimento que tu vê, né? Ele quase toma conta de todo calado, olha, de todo calado, né? É um movimento bem preciso. O rebocador da frente, da Wilson Sons, pelo que eu vejo aqui, ele puxa e o de trás empurra lá, né? Para ele poder virar. E é um movimento que, né? Tu tem que ter todo adestramento. Provavelmente o prático está a bordo. Esse navio só vai ser liberado lá fora, lá, quando estiver seguro. E é um dos navios muito, muito bonito. E novo, né? Esse é um navio bem novo. E essa movimentação acontece constantemente aqui no porto de Itajaí ou Navegantes, né? Eles usam o mesmo calado aqui. E é um movimento muito importante. A gente está aqui do lado dos moles de Itajaí, que foram construídos, né? Para entrar de saída das embarcações aí com segurança. E é isso aí, cara. Pô, ele... Sem isso aí, talvez os navios nem conseguiriam atracar aqui em Itajaí ou Navegantes. Reparem que ele fica bem próximo à cidade ali, né? O navio chega a ser muito grande, muito grande, muito top. E é um momento que a gente tem que apreciar mesmo, né? É um momento muito legal da nossa humanidade, porque tu imagina, né? Um negócio desses aí, o ser humano construir e ainda fazer com que transporte as riquezas do nosso país em geral. É... Reparem que é uma... É um local muito bonito. Essa é uma implacação pequena e forte, né? E é aquilo, é... Passa navio, passa barca de pesca, passa tudo. E é... Tem que estar bem... Bem... Bem atento nessa... Nessa movimentação aqui nesse... Nessa entrada e saída com segurança do mar pra... Pra... Pra o navio. E eu acho que, né? É um local que... Meu Deus! Ele é muito usado pra isso. O porto de Itajaí tá em ascensão. E, cara, é... É um privilégio pra quem que tá aqui, é na volta... Olha aí, meu cadastro da cidade da frente. Pra você ver um navio desses de grande porte, manobrando e entrando e saindo aqui da... Da costa do nosso litoral sul brasileiro. É, pode falar... Isso aqui eu vou fazer aquele esquema do... É, conheço o porto lá do Rio Grande do Sul. É, tem um pão de grande. Tem bastante movimentação de container. É... Se eu não me engano, acho que aqui em Itajaí é só a Porto Nave, que é em navegantes, que faz esse tipo de movimentação. Né? De containers. É... Enfim. Mas é válido, cara. É muito, muito importante. Aqui vocês veem aqui, ó. Mole lá do lado de... São de navegantes. E depois ele acelera. Onde nós estamos é o... 50 por hora. Do lado de Itajaí. É, soltou. Esse canal, né? O canal não, foi feita uma entrada pra... Pra fazer uma... Tá dizendo os caras de capacete laranja lá em cima? Que talvez deveria formar algum releminho. Aqui bem na Pro, onde ficava o... Na entrada, então eles dão essa esticada com pedra pra poder... E lá em cima, lá, naquela bagulho de vidro, lá em cima, lá, lá é o comandante. O comandante lá em cima também. É muito legal. É um privilégio pra nós aqui. Que hoje eu sou morador de Santa Catarina e eu consigo... Cozinha, tudo. É, quando eu pego uma folga, alguma coisa eu vim aqui e poder gravar aqui pra vocês. É um privilégio, cara. É muito bom. Bom tamanho dele. Ele, na verdade, esse navio tá um pouco vazio, né? Ele ainda tem muito container pra carregar. Tá argentino. Em torno de... Cara, 12 mil containers por aí. Não vai acontecer. Então, assim, ó. E ele é um navio novo. Esse navio aí não tem meses. Então, pô, é um privilégio nosso aqui tá tendo acompanhar esse momento aí de saída dele aqui do... Do cais de Taja Rio Navegadas. Aqui a gente nota aqui, ó. Do outro lado é mais pra banhistas. Pessoal aproveitando. O pessoal do surf aí que gosta. Não tem idade. Aí, ó. O pessoal já preparado. Então, é um contraste, né, galera? É um lado... Entrada e saída de embarcações gigantes. E do outro lado, uma prainha aí pro pessoal que curte um banho aqui e vim aproveitar. Eu acho isso muito top aqui em... 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 Em Taja Rio. E é isso aí, ó. É um navio lindo. Vamos acompanhar agora um pouco dele aí, ó. Provavelmente ele vai ou carregar em mais algum porto ou descarregar o restante e esperar a carga. Não cabe dentro dos vídeos. Eu sei te dizer bem, mas que tem muita... Muito espaço pra roteleira aí, tem. Isso é verdade. Mas... Busco, Chico. É só ele. Busco. Galícia, galícia. Vazio? Aqui tem que ser um calado aí meio fundo pra poder essas embarcações saírem atrás do segurança. Você é quase 12, 18 metros de profundidade, um calado desse... Outra curiosidade, né? Pois é, eu vou te contar. Não tem perigo nenhum. Quando ele estiver cheio, ele fica mais... Ó, bandeira vermelha e branca lá em cima. E é isso, cara. Ele tá lá indo. Prático a bordo, quer dizer... Que é o que leva e traz o navio do Porto de Segurança. Depois vai em uma lanchinha lá buscar ele. E ali atrás agora vai ter a bandeira da onde ele é. A tripulação. Vamos ver. Tem que estar lá atrás. O navio pode ser dado gentil. Mas a tripulação identifica com a bandeira lá de trás. Tem que estar ali. Tem que estar. Sim, não tá cheio, né? Tudo isso aí é espaço vago. E também tem que poder... A punhada aqui. Então, sei que tem uma visão... É na passada dele. É bom que o bairro... Ó, proa, polpa, a escada não tá aqui. Tá lá do outro lado. Ali é a escada. Com bordo e antebordo. Quem gosta, né? De guardação. E quem não gosta, o outro lado aqui... Lá tá a bandeira. Uma área boníssima. A banho, a surf e tudo. Tem que ter uma bandeira. Tem lá atrás, né? Quem quer ficar na... Mas não tá tremulando. Olhando o mar, pescando. Cara, tem umas pedras incríveis aqui. Parece ser do Peru. Pra sentar e poder... Hong Kong. Pra ficar de boa. Claro, todo cuidado, sempre. E é isso aí. É um lugar muito bom. Daqui do Santa Catarina. A Itajaí, ela não é tão falada assim no sentido de turismo, esses negócios. Mas eu te digo, tem lugares muito bons. Muito bonito mesmo. E a gente tem que conhecer as pessoas. O que é isso? O músico chip aqui na Argentina. Hong Kong. Japoneses? Não sei. É, é asiático, né? Aquilo que... É, Tailândia, essas bandas. É isso aí. Muito obrigado, galera. Se puder dar um like aí, se inscreve no canal aí. Valeu.